Olá pessoal, tudo bem? Salve a todos com a parte de Cristo. É muito triste, né? A gente ver, a gente tem que dar essas notícias, mas infelizmente nós perdemos mais um, né? Mais um aí, que perdeu sua vida, o pessoal do 8 de janeiro, são vários, inclusive um dos mais famosos foi o caso do Clézão, que pediu várias vezes e não foi atendido. Eu fiz um canal em homenagem a ele, prometi a vocês que quando tiver com 100 mil inscritos, eu vou receber a plaquinha do YouTube e vou colocar o nome em memória do Clézão e eu vou levar até a esposa dele, a senhora Jane, a mil. Eu acho mais do que justo. Então você que está aí, se inscreve no canal, vamos levar essa plaquinha para a dona Jane. E semana passada foi um, agora mais um. As pessoas estão morrendo de desgosto. Pessoas inocentes, trabalhadoras que nunca pisaram na delegacia, sendo condenadas a 17 anos de cadeia. Eu até concordo, a pessoa ser condenada, mas a justiça, pessoal, ela dá aquelas colheres de chá, réu primário, trabalha. Você já ouviu falar isso? Eu sou réu primário, tenho emprego fixo, então, não é assim? Você já ouviu falar, só que agora mudou tudo. Mas só mudou para isso. Os outros casos continuam a mesma coisa. Eu sou advogado, pessoal, sei como é que é. Sei como é que é. Pessoas que tiram a vida das outras, se apresentam daí 48 horas, e vão lá, se apresentam e vão para casa, e vão para casa. O tempo todo. O tempo inteiro, aí isso acontece. Vocês já viram isso também, ué. Foi lá, se apresentou e foi para casa. Simples. Se apresentou com o advogado e foi para casa. Diferentemente do 8 de janeiro. Vamos ver esse rapaz que perdeu sua vida, vamos ver o nome dele e o sobrenome, vamos ver. Eu mesmo vou falar para você. Vamos lá, vamos lá. Ei, pessoal, tudo bem? Saudações que é o Pai de Cristo. Curta, compartilha, me ajuda, pessoal, aí. A gente que não vem se crescer mais. A participação de você é muito importante aqui. Ontem, Moraes, então, deu uma decisão. Veja bem. De prorrogar, né? Prorrogar aí o inquérito das fake news até janeiro do ano que vem. Tá. Ontem, ele mandou recolher um rapaz também, que foi condenado a 16 anos. Falou, ó, agora chegou a hora. Tira a tornozeleira e entra para cumprir. E agora, ele toma uma decisão. Outra decisão também sobre uma mulher que está doente. E me falaram hoje que um senhor também faleceu, né? Usando tornozeleira aí. Ele veio a óbito também aí. Mais um, né? Mais um. Foi alguns já aí que estão perdendo sua vida aí. Infelizmente, é com tornozeleira eletrônica. Vamos lá. Curta aí e compartilha. O nome dele é... O rapaz que morreu aqui é... Mais um preso político. Deixa eu ver aqui. Faleceu no hospital. Algemado na cama e com tornozeleira. É de aparecido Jacinto. O quarto preso político que perde a sua vida. Ele era de Petrolina, em Goiás, tá? Depois de oito meses na papuda, sua doença se agravou e Ed acabou falecendo. Outros que morreram foram o Antônio, o Javani, o Cléreston, o Clézão, todos com sentenças injustas e com tornozeleira eletrônica. Vou mostrar a foto aqui dele. Estou um pouco gripado, pessoal, mas... Isso não vai me impedir de... Somente Deus é que impede a gente, né? Vou mostrar a foto do rapaz aqui. É esse camarada aqui, ó. Fecha aí. Beleza? A nossa... O canal presta solidariedade aí. A família, nosso abraço carinhoso, a família ilutada nesse momento, que tanto sofre nesse momento de dor e de tristeza de ver um dos seus entes queridos aí perder sua vida dessa maneira tão absurda. Tão absurda. E não para por aí. Não para por aí. Mais coisa aqui. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão também da dona Joanita de Almeida, acusada de participar dos atos de 8 de janeiro lá. Na decisão, o ministro negou que o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa da acusada, que era presa em juiz de fora, e determinou que a Secretaria de Administração pertenciária do município realizasse exames médicos para verificar a saúde física e mental dela e providencia a manutenção do tratamento médico. A decisão teve o aval da Procuradoria-Geral da República. É. Segundo os advogados de Joanita, ela foi diagnosticada aqui com transtorno misto, ansioso e depressivo, ansiedade generalizada, epilepsia, transtorno bipolar e estágio em medicamento, além de não receber atendimento médico na prisão. Em maio deste ano, ela teve um surto psicótico e chegou a ser internada. E ele diz, ressalta-se, hein? Mais uma oportunidade que é de suma importância o uso correto da medicação. A ré está completamente vulnerável e correndo risco de agravar a sua situação médica e até mesmo gerar risco de morte, afirmou a defesa dela, né? Vamos lá, advogados. Joanita de Almeida foi condenada a 16 anos de cadeia pelos crimes de associação e aqui vocês conhecem aquela monte de crime que eles falam, né? Ela foi presa dia 8 de janeiro, infelizmente lá, né? Quando participava dos atos em agosto no mesmo ano ela foi solta pelo ministro Alexandre de Moraes, mas teve a prisão decretada em maio de novo, tá? Sob risco de fuga. Meu Deus do céu. A mulher, pessoal, é essa aqui, ó. Essa senhora aí. Mesmo se a pessoa for normal, a pessoa, ah, eu sou a pessoa que, a normal que eu digo é a saúde, né? Minha saúde tá 100%. Tá? Bate naquela desgraça daquela cadeia lá, qualquer uma que for. Aquele trem catingando, aquele inferno o dia inteiro preso naquele quadrado ali, você que tá acostumado ali na casa do vizinho, amigo, conversar no zap, é, é, vai lá agora, você vê. Qualquer pessoa que esteja ali bem, infelizmente, bateu naquela desgraça lá, não tem como você ficar bem psicológico. Infelizmente, vai passar por isso. É morte, é depressão, é tudo, é tudo, 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 tudo vem à mente. Infelizmente, nós perdemos o resumo, tá? mais um. E, tá? Podemos perder, infelizmente, eu tenho que falar, podemos perder, mas semana passada foi outro, né? Foi outro aí que nós perdemos. E parece que eles não aprendem. O Clezão aconteceu isso. Tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, pô. Tá avisando. Agora, mesma coisa, tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, tá doente, pô, de novo. Parece que não sei o que tem que fazer mais. Os advogados estão aí, são advogados competentes, batendo na teca, estão sendo multados os advogados e tantas outras coisas. São Sebastião mesmo que está investigado, doutor Paulo Faria, advogado Daniel Silveira, foi multado também, pediu investigação. Então, você nem pode trabalhar direito. E se você trabalha direito, você não tem resultado também. Você não consegue soltar o seu cliente, você não consegue fazer um trabalho. Então, pessoal, tá tudo de cabeça voar. Eu não sei onde vamos chegar desse jeito. O Brasil, sinceramente, não é pra qualquer um, pessoal, não é pra qualquer um, não, tá? Peço, encarecidamente, Moraes, que não deixe essa mulher perder a sua vida também. Coloca a tornozeleira na perna dela, no pescoço, no braço, onde for, deixa essa mulher pra casa. Assim, nós temos também o Roberto Jefferson, as pessoas esquecem, de ser Roberto Jefferson, que está lá. Na mesma situação. Enche de tornozeleira, mas deixa o cara em casa. Dá mais uma chance pro cara. O cara tá doente. Agora, eu sempre falo pra vocês, eu sou assim também. Dá uma chance. Agora, ele chega em casa, pega uma arma, começa a atirar, joga ele na cadeia e joga a chave fora. Concorda comigo? Porque tá dando uma segunda chance. não aproveitou? Agora, então se vira. Agora, o cara não tá bem, né? Inclusive, as armas deles foram todas doadas já pra polícia federal, os advogados já informaram isso. Ele não tem mais arma nenhuma, pelo amor de Deus, as pessoas estão sofrendo por isso. Ele negou também, né, a soltura da dona Fátima, Fátima Leão, Tubarão, sei lá, aquela que ia pegar o Xandão, eu mostrei pra vocês hoje, Santa Catarina. Não tem jeito, pessoal, mas ele não solta. Ele soltou, acho que mandou soltar um ou dois aí, mas é porque já tava bem, a situação de saúde tava bem debilitada, tá bom? Curta, pessoal, compartilha, me ajuda. Forte abraço. Tchau.